Lá de Lousa, tem visita! É lá de Água Branca, Piauí, que você já morou lá também. Oi, pois é uma comadre sua que ainda está viva e etc. Essa foi boa. É uma comadre lá das décadas de 50. Brincadeira, gente. Todo mundo aqui é jovem. Jovem com algumas rugas que desce o rosto, tipo seu ceoraz. Seu ceoraz deixou o sorriso dele lá em outro vídeo. É um prazer todo meu, não lembro? É comadre mesmo ou é comadre lá do seu tempo? Você lembra dela? Não, não me lembro. Ela era sua vizinha lá na Água Branca. E comadre, comadre. Comadre de filho, já pensou? Comadre de filho? Nossa, ela não foi madinha de ninguém lá. Muito prazer, Udássico. Muito prazer. Muito prazer, Udássico. Muito prazer, viu, conhecer a senhora. Me diga aí. Não, tá bom, não, tá ótimo. Não, aqui tá bom. Não, vossa, eu tinha aqui mesmo, tá bom. Tá ótimo aqui. Vem. Ó, cara, não me lembro de lado direito. Você abre a mesma posição. Viu, Guaraná. Não, não, passei de pé. Ah, rapaz. E na ponte... É não, vossa. Vê, como vai? É beleza. A gente já morou aqui na cidade que eu moro. Agua prazer. Agua prazer, amor. Você é um paraibano? Demais. Demais. Conheci. Conheci. Esses eram meus patrões. A minha casinha queimou lá e eu vim pra casa da dona Raimundo do Paraibano. Passei o mês trabalhando lá. Fumava cigarro e ia lá pra trás das paredes escondidas pra fumar meu cigarro. Aí quando enterou o mês... Não, vossa, eu tô em pé aqui mesmo. Quando enterou o mês, eu saí. Aí foi pra um sítio dele que tinha mais pra cá, assim. Pra apaiar caju. As castanhas e pra ele. Fazia... Fazia carro de toco pra vender as latrinhas. Pra me manter, mas meus filhos. O pai desse homem aí foi quem me levou pra lá. Ah, aí você passou quanto tempo lá? Eu nem me lembro. Pega branca. Sim. Se for um ano ou foi dois? Foi bem doze. E a mãe? A mãe tinha quantos anos? A tua mãe... Ah, já era adulto, porque era... Não, eu nem tinha ela. Já tinha eu já. Eu não tinha ela não, neném. Ah, não? Alina. É. Uma rapaz. Não, eu tinha. Tinha, porque a mãe disse que eu me perdi naquela região dos carnaubais lá. Lá no fundo do seu quintal lá. Exatamente. Os carnaubais, os focais. Tinha tudo lá. Tinha a Zerfinha, que ela separou do marido dela. Tinha a... Como é, meu Deus? O irmão dele? Como é agora lá? Tem irmão? Morava lá? Quem? Tem irmão. César. César. Marido de... O quê? Tão relaxado. César. César. O marido de quem, meu Deus? Se o meu nome da mulher dele nem me lembro, porque agora ela mora na Teresinha. Mas nunca mais... Ela ainda é viva, né? Hoje, então. É, viva. Porque vinha embora. Aí a senhora migrou de volta de Água Branca. Viva. Tá gata, Esperantinha. Sente aí na cadeira. Não, tá bom aqui. Tá ótimo. Não tá quente, não. Tá, não. Tá muito é bom aqui, hein? Nossa, cabelo. Porque a gente vai passar na casa do Paton e vê assim para lhe ver. Chega o ferreiro para lhe conhecer. Porque eu vim a prazer, eu conheci. A mulher pescadora, eu vim a prazer, eu vim a prazer, eu conheci. Eu vim a prazer, eu conheci. E o Andrezinho disse, ó, vou na casa da vó de lousa. Aí nós vamos agora pro casa do Paton, hein? Bem, como vai? Pois é. Vó de lousa disse, meu santo. Quase te puxando pra outra casa, entendeu? Meu santo. Vamos entrar ali. E agora? E ele apregado naquela porta que não ia sair. Tem que botar ele nem o pé do lado de lá. Toda vez ela leva um presente pra ele. Leva um presente. É uma coisinha. Uma cadeira, uma cadeira, só que eu lembrei. Ela levou cadeira que é pra levar acho que um gato pra lá. É o gato, é o gato. A irmã dessa aqui que eu levei pra ele. E prometi de levar o gato, ela não levei não. Não vai levar. Eu vou levar, que eu disse que queria. Aí sobra de comer e bota pro gatinho ali. É. Mas não sobra não lá. Lá é difícil. Lá é difícil. Pode levar a bacia. Já, já. É, nós vamos pra lá. Vamos tentar já, já. E vamos logo porque vai chover mais aí que o gato não deixa ele passar. Jaguia, cadê a tonha? Tá em casa. E quanto tempo ela vem aqui? Eu estou desprezada de tudo. O que foi, Zói Doce? Quem vem aqui? Oh, meu Deus do céu. Oh, quantas visitas chegaram, vou de novo. Oh, minha santa de Deus. Mas aí chega, correça ali o cara da senhora. Ah, certo. Que a vossa, irmã. Porque se ela passar dois dias, eu vim aqui pra ela ser meia. Eu fico sozinha. O Guaná vai passar de capoeira, vai roça, pro mato. Eu fico sozinha. E a pescaria, como é que está a pescaria? O chaga, passa ali meio correto. É, assim, ó. Até eu que eu venho. Pega oi, pega, meu filho. Visite mais a vovó. Eu vou passar todo dia agora, não vou parar aqui na vovó. Não, todo dia é demais. É um dia demais. Não sei como é que estou revelando. Nem um dia e outro não, pra saber como é que eu estou. Porque, meu Deus, também nem requece dela aí. Vem, né? Ah, certo. Porque é tipo assim, se a tia Tonha passar um dia sem vir aqui, na cabeça dela é uma semana, é um mês, é isso mesmo. É uma semana mesmo, gente. Se eu passar um dia sem ir lá, é como se fosse... Quando eu chego lá e digo assim, apareceu, como se eu tivesse cinco anos fora de casa. Bom, nós vamos seguir viagem, porque vai chover aí, o viagem não passa nem a pé. E acompanha o vídeo, meus amigos, aí, daqui a pouco tem mais vídeo e mais vídeo. Eu vou me embora daqui, porque eu não vou deixar essa casinha boa pra sair daqui. Isso é minha. O terreninho é meu, a casa é minha. Eu não vou deixar pra ir pras casoleiras, nem um pouco. Mas eu tenho tanta vontade de sair daqui, porque é longo de casa. Até pro modo de... Eu dou um grito, não tem quem escute. E aí, pra mim, dormir uma noite fora de casa, o Guarná saindo, tudo é difícil. Cadê os netos, cadê os filhos, é isso mesmo. A gente começa um monte de jeito. Tem umas coisinhas aqui. Meu Deus, o que que é? É com a virada. Castanha. Muito obrigada. Eu dou na mão, porque... Pronto. É na mão que vai pra boca. Não tem nada, meu filho. Vem daqui. Brincadeira, pode comer. Tem que quebrar ali, cheguei daqui. Ah, pois é, bom. Quebrando e comendo. Valeu, meus amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.